Em votação, solicito aos vereadores que registrem os votos. Encerrado o registro dos votos, o voto, o veto total do projeto de lei complementar 8 barra 2018 foi rejeitado por maioria. Votando pela rejeição, Alberto Menegúcia, Diló de Domênico, Alceu Tomé, Arlindo Bandeira, Denise Pessoa, Ed Carlos, Eloy Friço, Paula Iores, Rafael Bueno, Renato Oliveira, Ricardo Daneruz, Tatiana Friço e Velocino Ues. A ausência do vereador Rodrigo Beltrão e o vereador Edson da Rosa está em representação. Como presidente da Comissão de Educação, participa da abertura do Desafio Jovem Empreendedor promovido pela Microempa Jovem.